Olha só que notícia bombástica, mas uma corretora falindo. De acordo com o CoinMarketCap, onde a gente está sempre de olho no que vem e no que vai, de acordo com aqui no CoinMarketCap, plataformas de investimento centralizada e descentralizada, temos, de acordo com o CoinMarketCap, 592, quase 600 plataformas de investimento. É isso, que interessante esse número, mas algumas delas estão falidas. Você tem que pensar que quando você vai lá no fundão, você vai achar a rapaziada da falência. FTX, tem aqui esse mango, Zomex, não significa que todo mundo aqui está explodindo. Não, está todo mundo aqui sucateado pelo fim, falido. E aí depende, tem que subir, a rapaziada tem que explorar a listagem, buscar recursos e parcerias para trabalhar o nome e um dia se tornar um top 15, top 20, top 10. Não é isso? E é isso, o fundão lá embaixo, aqui já é mediano, a rapaziada mediana que faz um trabalho diariamente, que vem levando seu negócio, o negócio a sério. É isso, agora você já sabe, mas aqui está dizendo que alguma plataforma faliu. Então, vamos dar uma olhada aí para tentar entender quem entrou em falência. Lembrando que o link dessa matéria vai estar aí no comentário fixado, para que você possa realizar uma leitura, beleza? Em comunicado, publicado, hoje. Corretora de criptomoedas aí, o Palfux, não sei como é que fala. PIX, é Pax, vamos falar BR, Paxful, Paxful, anuncia o encerramento de suas atividades. Não sei se você conhece, eu não conheço particularmente, né? Porém, como o mundo é moderno, podemos vir aqui pesquisar pela plataforma de negociação. Então, o MyGod tem perfil aí na área, né? Perfil com 124 mil seguidores, é isso mesmo? Está aí o perfil aí, né? Esse é o perfil da plataforma e está encerrando aí as atividades, fundada em 2015. Lembrando para você que a Binance é de 2017, então tem essa aqui bem antes, né? O Ethereum em 2014 e 2015 fundaram essa plataforma de negociação. Maiores corretoras aí, P2P do mundo, além de atuar nos Estados Unidos e China. A corretora também marcava presença no Brasil. E é isso. Está aí, por favor, saque suas criptomoedas aí, né? Salve aí o que você tiver, porque senão é vapo. Basicamente, esse é o aviso que eles estão passando. No anúncio de encerramento, embora eu não possa compartilhar a história completa no momento, posso dizer que infelizmente tivemos algumas saídas de funcionários importantes. Além disso, os desafios regulatórios aí para o setor continuam crescendo, especialmente no mercado aí como um todo, principalmente Estados Unidos. Enquanto trabalhamos nessas questões, escolhemos a opção mais segura, que eu quero pedir aí que vocês vão para outro lugar e metam o pé daqui, né? É Banco Falinda, algumas plataformas aí metendo o pé. Esse sistema aí regulatório sendo criado, pegando um pouco mais rígido no pé da rapaziada. Rapaziada, alguns já, opa, eu não quero sujar meu nome não, vou sair disso. Aí outro, opa, eu vou sair disso também. Aí sai todo mundo importante e joga sempre a responsa para um cara, né? Aí, esse um cara pensando, é melhor, é melhor eu finalizar essa parada aqui. E é isso que acontece, acaba, de certa forma, acontecendo. E é isso, rapaziada. Encerrou as atividades, será que está aqui, por aqui, no CoinMarketCap? Descer aí, dá uma olhada aí, talvez ache esse Pax. Como é que é? PaxPay? Acho que é isso, né? Deixa eu ver o nome aqui. Pax Full, tá? Descer deve estar por aí, não sei se está aqui não. E é isso, encerrando as atividades, já estamos orientados. Se você tiver algo lá, já fique de olho, tá bom? É isso, seu comentário é sempre bem-vindo. Até o próximo vídeo.